6 de desenho, 2017, em galo de capina, o professor fala da 7 de desenho, 2017, em galo de capina, o professor fala da 7 de desenho, 2017, em galo de capina, o professor fala da 7 de desenho, 2017, em galo de capina, o professor fala da 7 de desenho, 2017, em galo de capina, o professor fala da